Boa noite pra você ligado na tela da EA Sports, daqui a pouquinho o bola rolando ao vivo. Eu sou o Gustavo Villani, até ao meu lado na cabine, Caio Ribeiro. E hoje o confronto é cercado de expectativa, Liverpool contra o Tottenham. Vamos esperar uma boa partida de futebol, disputada na bola e sem confusão. Alisson. Desarma bem, sem falta na área. CR7. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo avança. Desarme preciso, sai pela linha lateral. Rice. Mohamed Salah. Eles desperdiçam a posse. Salah. A bola muda de lado. Vinícius Júnior. CR7. Vinícius Júnior. Van Dijk. Vão girando, buscando uma brecha, querendo a vitória. Pra fazer, pra passar à frente. GOOOOOOOL. Do Liverpool. Aberto o placar. E mexe com a partida. Vai ficar mais movimentada agora. Tá aí o replay pra você. Que chute foi esse na junção da trave com o travessão, onde a coruja dorme. GOLAÇO. BOLA ALTA. FIRME. LÁ NA GAVETA. Salah. YAYATCHURE. YAYATCHURE tem a posse. BOLA PRO ZAMBROTA. MOHAMED SALAH. YAYATCHURE com ela. Vai chegando o Tottenham no ataque. O ataque era, parecia bom. Eles perdem a bola. Mohamed Salah. Salah se confunde com a bola. Saiu. Mbappé. A arbitragem confirma mais um minutinho de acréscimo. Pega a marcação na área. Tá aí. Final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa. Saída de bola. Segundo tempo. O Tottenham vai perdendo até aqui por um gol. Quero ver. Torres. Bola no Mendy. Fernando Torres. De Bruyne recebe. Retomam a posse. Cristiano Ronaldo. Vini Júnior tá com ela. A posse é deles. Wendel. Van Dijk. Vini Júnior tá com ela. Vem descendo Vinícius Júnior. Salah. Fernanda. Olha só. Sobra campo. Pra arrancada. Ferguson. Cristiano Ronaldo. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior desce com a bola dominada. Olha o gol. Gol. É do Liverpool de novo. A vitória logo ali. No replay dá pra ver bem como ele soube encontrar o espaço pra fazer o gol. Foi muito bem no lance. Não tinha como pegar essa bola dali. O jogo tá parado. Vai subir a placa. Temos substituição. 35. Segundo tempo. 10 minutos finais de tempo regulamentar. Quero ver. Fica sem a bola. O Liverpool vence. E convence. Reta final de jogo. Caio. E é muito difícil imaginar uma reação adversária agora. Villani. Precisariam levar. Ergue os braços. O árbitro apita final de jogo. Deu o Liverpool. O placar foi apertado. Mas a equipe foi superior durante o jogo todo. A vitória foi justa. . E aí .